Vamos falar para a galera só entender exemplos de drogas muito androgênicas. Então, muito androgênicos a gente tem hemogenin, alotestin, dianabol, trembolona. Muito androgênicos. Muito androgênicos. E desses que tu falou, quais também são muito anabólicos? Trembolona, alotestin... Assim, todos eles são anabólicos, mas a questão é, eles são muito androgênicos. Quando a gente fala da relação anabolismo-androgênicidade, a relação, volta para a escola, quer dizer, um em cima do outro, um dividido pelo outro. Anabolismo em cima de androgênicidade. Quando a gente fala das drogas mais anabólicas, na verdade, a gente só está falando das menos androgênicas. Não quer dizer que elas são mais anabólicas porque elas anabolizam mais. Quer dizer que elas são menos androgênicas. Então, todas as drogas muito androgênicas, elas vão ser anabólicas, consequentemente. Sim, são. Mas quais são as drogas que têm uma maior relação anabolismo-androgênicidade? Ou seja, quais são as menos androgênicas que teriam um perfil mais anabólico? Aí entra nandrolona, boldenona, estanozolol. São drogas que são menos androgênicas. E com uma relação maior, né? Isso. Uma relação maior. Oxandrolona também. Aham. Então, essas são... Então, via de regra, se você for ver, a maioria são derivados de DHT, que é justamente o hormônio mais androgênico. Por isso que é engraçado como o pessoal se confunde. Porque os derivados do hormônio mais androgênico são as drogas menos androgênicas. Ou seja, pues.